Olha Explosão, foi um dos primeiros clipes como diretor na Kondzilla, que hoje tem quase, tem um bilhão, quase um bilhão e meio, Kevin Olha Explosão, hoje a gente é super parceiro e o Kevin, eu fiz quase todos os clipes da carreira dele, e esse foi um dos primeiros, e é legal que essa primeira semana que eu comecei a dirigir, eu já gravei o Olha Explosão, mais de um bilhão e meio, gravei o G15, que foi aquela música, deu onda, já ouviu? Já ouviu, não sei o que é, que tem também mais de 400 milhões, e cara, e foi crescendo, fui crescendo aos poucos, comecei a viajar o mundo, viajei diversos países, morei fora pra estudar cinema, né, e com 16 anos ali eu já tava, cara, já tava indo Grécia, Dubai, já tava indo, cara, Europa inteira, Estados Unidos nem se fala, e foi andando, cara Tá, agora me explica, porra, como, cara, você não teve muita história de vida, seu primeiro trabalho mesmo, 16 anos já foi direto pra Kondzilla, né, por que a Kripp? Como é que era seus 14, 15 anos, cara? Então, cara, eu, 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 eu jogava a bola antes, eu jogava no Corinthians, na base do Corinthians, e eu sofri um acidente de carro, quebrei cinco costelas, um acidente de carro, que isso, irmão? E eu fiquei afastado, porque eu não podia mais jogar, tive que ficar um ano sem jogar, e aí eu ficava em casa sem fazer nada, cara, e depois de seis meses, eu já conseguia andar, né, mas eu não podia fazer nenhum exercício, e eu ficava só na internet, ficava pensando na internet, comecei a gostar de edição, aí eu baixava uns vídeos, editava tal, e dali eu comecei a tomar gosto, e falei, cara, preciso começar a filmar, eu preciso começar a filmar o que eu edito, e eu vim, cara, vim, vim da favela, vim de, de uma família super, super pobre, do zero mesmo, e eu tinha que trabalhar pra conseguir as coisas, né, cara, então, tipo, ali, mais ou menos, com meus 13 anos, eu trabalhava numa fábrica de etiqueta, com o meu tio, e eu juntei o dinheiro dessa fábrica pra comprar minha primeira câmera, e aí minha mãe inteirou, comprei minha primeira câmera, dali que eu comecei a fazer os vídeos, e o meu irmão, né, como todo jovem sonhador de quebrada, ele queria ser MC, e aí eu comecei a fazer os clipes dele, como portfólio, pra eu poder vender. Pô, que doido, hein, cara, dedicado, velho. Isso, e aí, cara, depois que eu fiz os primeiros dele, eu falei, cara, agora eu preciso vender pra todo mundo, entrava no Facebook, chamava todo mundo que tinha o MC na frente pra me vender, com 14 anos, eu já tava ganhando mais que meu pai e minha mãe junto, eu vendia videoclipe, tipo, era muito barato, era, tipo, 500 reais eu vendia, E aí eu, eu tinha uma produtora perto da minha casa, e eu pedi um espaço lá, eu falei, cara, eu trabalho de graça pra você, se você liberar o seu espaço aqui pra me gravar o que eu quiser. Ele liberou, eu comecei a gravar o webclipe, eu cobrava 500 reais no webclipe, né, que é um videozinho simples, no fundo preto, e eu fazia cerca de 4, 5 por semana, desses, né, então, ali eu já tava ganhando, se fazer a conta, eu já tava ganhando mais que meu pai e minha mãe juntas, com 14 anos. Que isso, irmão! Doido, né? E eu acho que é por isso que eu entrei na cozila, porque eu já tava ganhando resultado, já fazia. Mas era bom, gastava tudo em tênis, comprava Mizuno, comprava relógio, correndo. Já é uma dica pra galera, a galera é nova, então, tá aqui 14, 13 anos, 16, pode ir pro mercado de trabalho, que deu certo com você, né? É, cara, e guarda dinheiro. Claro, é experiência, né, cara? Você gasta com a experiência, mas na época, quando eu comecei, eu só comprava coisa, mano. Ficava comprando tênis, umas coisas que não... Nada a ver. Hoje eu nem tenho mais esses tênis, então... Então, pra galera nova, que tá vendo a gente, que tá ganhando dinheiro já no... Não sai gastando dinheiro, né? Já é um concílio pra galera. Não, cara, guarda pra reinvestir, né? Não guardar por guardar, porque dinheiro no banco é perda de tempo. Tem que investir em alguma coisa. Porque aquilo é a parada, né? A inflação cresce mais do que o seu dinheiro em renda. Você tem que ter rendimentos maiores do que a inflação. Então, tem que, cara, pega o dinheiro, investe num novo negócio. Tem que ter ativos. Tem que estar colocando coisas novas. Pra você ter essa visão de fazer a criação de clipe, de tudo, de... É uma empresa que você montou, né? Sim. Foi até na outra produtora, por exemplo, o que seria? Você lê o livro? Não. Você lê o vídeo? Não. Eu lembro antes de ler livro até hoje. Por que você teve noção dessas coisas, então? Cara, eu... Muito inquieto. Sempre fui, tipo, quero, 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 quero mais, quero mais, quero mais. Foi muito estudo. Foi a internet, cara. 100% internet. Ah, mas você lia pro caramba, então, né? Não. Na internet. Não livros, né? Livro, então, já é. Nunca tive o hábito de ler livros. E é engraçado. O próprio Conde também não lê livros. Por exemplo, ele tem o conhecimento dele através de documentários. Eu também gosto muito de documentário. Gosto muito de vídeo. Gosto muito de assistir. Eu também. Gosto de assistir e ouvir. E eu gosto muito de aprender com outras pessoas. Eu acho muito importante isso. Porque isso, querendo ou não, te ajuda. Cara, aquela pessoa, ela já teve várias dificuldades pra atingir algo. E ela tá com as respostas ali. Por que que não, né? Você pode pegar dicas com ela. E esse podcast é isso. É, vou ajudar a galera. É você ajudar a galera. A galera vem aqui. Contar um pouco da história de vida do cara. Isso aí. Igual eu faço. Eu quando vou estudar, eu gosto de podcast pra caramba. Já tô que eu fiz um. Sim. E gosto de ver vídeo, cara. Vídeo é muito bom. Eu vejo lá como fazer tal coisa. Como fazer isso. Como mudar isso. Como eu vou estudar. Estudar, estudar, estudar. Eu sempre fui assim. Então, a dica pra galera é assim. Cara, você não tá afim de ler livro? A gente entende você. Pus conhecimento com podcast, com vídeos no YouTube, documentário. Netflix tem muita coisa legal. Tem um que eu vi do Steve Jobs. Também é muito top que tá na Netflix. E o que eu gosto também de falar, cara, é o seguinte. Não interessa o que você quer, cara. Não se limite. Porque, eu vou dizer o porquê. Pra quem não sabe, eu estudei cinema em Los Angeles. Uma das maiores escolas de cinema do mundo. Que é a New York City Academy. É top 5 no mundo. E eu tinha esse sonho de estudar nessa escola quando eu tava na favela. Que doido, hein, cara? E, inclusive, tipo, na época, eu abri o computador, mostrei pro meu pai, falei, pai, meu sonho é estudar nessa escola aqui. O filho do Spielberg estuda aqui, nessa escola, meu sonho. Sabe o que meu pai fez? Meu pai fechou o computador com tudo. Tipo, claro, ele não... Pra ele era uma parada além. Ele não tinha visão. Não tinha, claro. Eu não culpo ele. Mas, cara, meu pai fechou o computador assim e falou, você nunca vai estudar nessa escola. Pé no chão. Você tem que trabalhar e ajudar a família. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. De uma forma, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, agora... Eu vou fazer o que tem que acontecer. Eu tenho que acontecer. Eu não sabia como eu ia fazer. Mas eu sabia que... Não tinha o dinheiro. Tinha zero. Tava devendo. E, mesmo assim, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. E é aquilo, galera. Se você quer uma coisa, não se limite nos recursos que você tem agora. Se você não tem, se você não sabe o que você vai fazer, continua persistindo que as respostas vão aparecer ao longo do caminho. E foi isso, cara. Depois, né, eu falei pro meu pai com 14 anos. Depois de três anos, eu consegui estudar em Los Angeles na escola que eu sonhei. Sempre sonhei em estudar. Isso é legal, galera. Se você tá aí, contou o seu sonho. Porque tem muito isso, tá? Você conta uma ideia pra alguém, conta um sonho, conta um projeto, as pessoas não entendam a mesma visão que você e vai desacreditar. Ficou um podcast, que a gente levou com a Bruna, nem a moradela que a gente tava nela, nem a mãe, nem o pai, ninguém. Sim. Então, quando alguém quer desmotivar, cara, não dê ouvido, porque aquela pessoa não tá com o mesmo pensamento que você. Continue, continue no seu projeto. Igual ele. Se você tivesse parado pelo seu pai aquele dia. Cara, e não é por mal também, né, cara? As pessoas botam as inseguranças delas nas outras pessoas. E quando você começa a falar algo que pra ela é impossível, impossível, né, ela vai começar, ela te desmotiva, não no mau sentido, mas é porque ela não acredita naquilo, cara. Então, se você acredita, cara, é você e você, você e Deus, e fé, cara. Vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Obrigado.